A gente sabe que as possibilidades na área do direito são bem variadas, mas uma delas chama bastante a atenção, que é a área do direito criminal. E quem fala sobre isso comigo hoje é o professor Andrézinho, que é um dos coordenadores do curso de especialização que trata justamente sobre esse assunto aqui da UPF. Professor, seja muito bem-vindo. Me conta um pouquinho mais sobre esse curso, o que o pessoal vai aprender. Vamos apresentar ele aí para o pessoal. A nossa ideia é aliar todo o conhecimento teórico de diversas áreas da ciência criminal com as questões relacionadas à prática da advocacia criminal. E é isso que o aluno que pretender se matricular vai encontrar aqui na nossa pós-graduação. Nós procuramos reunir uma série de professores com formação acadêmica a nível de especialista, mestrado e doutorado principalmente. E também contamos com a experiência desses profissionais nas mais diversas áreas do direito. Tá certo. Bom, se você se interessou, fique atento aos prazos. As inscrições vão até o dia 18 de março. A gente espera você. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho